No Carneirão, aos 10 minutos, Edson Miolo cobrou escanteio e o zagueiro Leandro Cardoso apareceu para cabecear forte e fazer Santa Cruz 1, Vera Cruz 0. O jogo seguiu sem grandes emoções, até que Luiz Carlos apareceu e não desperdiçou. 1 a 1 no placar. Reveja o gol. Luiz Carlos fez boa jogada e rolou para Freitas, que perdeu a chance. Mas foi o Santa Cruz que balançou as redes. Bola levantada e o zagueiro marcou contra, mas o árbitro deu gol de Gilberto Matuto. Santa Cruz 2, Vera Cruz 1. O time da casa ficou com 1 a menos em campo quando Juninho deu essa entrada em Elvis e foi expulso. No segundo tempo, Tutti evitou empate, defendendo essa bola. Olha só que grande defesa. Quem não defendeu foi o goleiro do Vitória. Gilberto Matuto cobrou escanteio e novamente o zagueiro Leandro Cardoso apareceu para fazer o terceiro gol tricolor e o segundo dele na partida. Santa Cruz 3, Vera Cruz 1. No lance seguinte, o atacante Freitas mandou para fora a chance de diminuir para o time da casa. O goleiro Tutti se machucou nesta jogada e teve que ser substituído por Baggio. Joel atropelou Elvis dentro da área. O árbitro Antônio André marcou o pênalti. Joelson bateu. Gedeão foi nela, mas não evitou o gol. Agora, Santa Cruz 4, Vera Cruz 1. Em seguida, os times continuaram no ataque, mas os goleiros trabalharam bem e fecharam o gol. Placar final no Carneirão. Vera Cruz 1, Santa Cruz 4. A gente precisa manter o pé no chão, porque a gente sabe que não conquistou nada ainda. Pelo que passaram para a gente, as outras equipes venceram, pontuaram também. E não muda nada para a gente. A gente continua em busca do nosso objetivo, que é estar entre os quatro ali. A gente procurou esquecer um pouco a equipe do Botafogo, o Dado pediu isso a gente. E a gente estava focando somente nesse jogo. Agora é descansar aí e já começar a pensar nesse jogo da Copa do Brasil.